É isso aí pessoal do canal do Avião, olha nós mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba. Capturando aí pra vocês mais um pouso pessoal. É um jato, desses jatos executivos que tem por aqui, né? Agora olha só. Cara, olha aquele grandão. Espero que ele passe aqui na frente pra desfilar pra nós, pra gente gravar. Pessoal, vou tentar captar aqui o piloto. Vamos lá. Vê se eu consigo gravar ele aqui, acho que eu nunca vou conseguir. Ele não vai chegar tão perto assim. Quase que dá, né pessoal? Olha lá ele lá. Dá pra ver sim, olha lá. Que legal, hein pessoal? Ele vai virar pra cá, possivelmente. Ele vai ficar ali no... No hangar da Embraer. Olha, vou tirar um zoom um pouquinho pra você ver. Olha o tamanho da criança, pessoal. Vou valorizar essa imagem, dar um zoom aqui. O tamanho que eu consegui deixar ele na tela, eu vou deixar, beleza pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhar ele, possivelmente ele vai estar aí no estacionamento da Embraer. Tem um estacionamento grande lá, enorme. Vários aviões ficam ali, né? Alguns ali dentro do hangar, mas normalmente do lado de fora o estacionamento. A gente vai acompanhar ele lá. Vamos passear um pouquinho com ele até lá. Na hora que ele estender, pra não perder ele todo, eu tiro um pouquinho o zoom. Pra gente... Poder... Gravar ele todo, porque ele é muito grande, né? Olha só pessoal, que lindo. Aqui a gente chega um pouquinho mais perto. Pra valorizar um pouco mais essa beleza que acabou de pousar aqui no aeroporto de Sorocaba. Eu ouvi a voz... A fonia, eu ouvi a conversa dele, Torre. Lá na minha própria live, né? Se você ainda não acessou, você pode entrar na live do canal do avião. Você vai acompanhar aí, pousos, decolais, movimentação, conversa entre piloto, Torre e tudo mais. Mas eu ouvi que ele descer, acabei subindo aqui pra ver se eu conseguia gravar alguma coisa. E peguei bem na hora que ele é... Que ele é pousado, deu bem certo mesmo. E agora acompanhando ele até o estacionamento, né? Eu aqui, pessoal, tô do outro lado da pista, tá? Tô na outra extremidade da pista. A câmera, ela pega bem, não é a melhor, mas... Ela capta bem até, né? Ela pega 60 vezes zoom. E... Então eu consigo, de dia pelo menos, eu consigo essas imagens. De noite, ela deixa a desejar. Tem que gravar sem zoom, sem nada. Eu consigo gravar alguma coisa, mas... De dia eu consigo pegar as imagens legais aí. Beleza, pessoal? Não segue mais, então, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, valeu. Vou tirar todo o zoom aqui só pra você ter ideia de onde mais ou menos ele tá. Beleza? Falou. Tá longe, né, pessoal? É isso aí. Amém.